Olá, a proteção a crianças e adolescentes contra a exploração sexual durante o carnaval vai ser reforçada pela campanha Proteja Brasil, uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério do Turismo. Aqui no estúdio do NBR Entrevista recebemos Silvia Giuliani, ela é coordenadora do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da SDH. Olá Silvia, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estabelecer mais esse diálogo que envolve certamente muitas camadas aí da sociedade. Bom, como é que vai ser a campanha? A campanha já vem sendo. Na realidade, ela não começa agora, mas ela reconhece sempre momentos e contextos que é necessário ter uma expressão mais ofensiva, podia dizer assim. Por que eu estou dizendo assim? Porque a campanha já começou há bastante tempo, o nome dela, Proteja Brasil, já é também uma expectativa e uma proposta de cada vez ter mais aliados nessa caminhada, que é uma caminhada a passeio, é uma caminhada no sentido da gente ficar muito sensível e atento quando ela dizem denuncie, né? Fique atento, denuncie. Porque na realidade nós temos que criar ou fortalecer uma consciência na sociedade, em todas as suas expressões, em todos os seus locais, nós temos que fortalecer a responsabilidade que cada um de nós tem, de nunca ser conivente, nunca silenciar, nunca se submeter a estranhar alguma situação que eventualmente pode estar mascarando. Uma situação de violência, seja ela qual for, às vezes, e o Brasil mesmo, ele teve que puxar uma atenção significativa na questão da violência sexual, né? Porque em alguns momentos ela foi naturalizada, ela foi banalizada, para alguns ela poderia acontecer, quando ela não pode, não pode ser, não pode ser alguma permitida para ninguém, com nenhuma criança, nenhuma adolescente, ninguém, nenhuma pessoa passar por viver experiências de violência, ou seria dizer, violação dos direitos humanos, isso não porque nós somos a Secretaria de Direitos Humanos, porque direitos humanos cabem a todos nós. Silvia, como é que vai ser a mobilização agora no Carnaval? Agora no Carnaval, a gente vai potencializar ações que vão ser desdobradas na Copa do Mundo, nós temos no Brasil 12 cidades-sede, mas vamos trabalhar de forma mais presente em 5 cidades, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Pela expressão, eu diria isso, mas em todo o Brasil é fundamental que nós tenhamos ações diretas ou indiretas. Nessas 5 capitais vão ter lançamentos e no Brasil como um todo vão ter ações promocionais. Nas rodoviárias, nos portos, nos aeroportos, sempre na lógica de envolver, estou falando isso porque o Carnaval, como a Copa, como vários eventos, tem uma demanda grande de turismo, por isso que o Ministério do Turismo está junto e com os materiais, com a divulgação, tem folder, tem adesivo, eu até estou com um adesivo, tem um flyer, tem banner, tem vários dispositivos para envolver a população de uma forma lúdica, de uma forma leve, mas de uma forma que envolva a consciência. Eu vou, em vários momentos, eu vou talvez repetir, mas a consciência de cidadania, de solidariedade e de cuidado, de responsabilidade. Nós, adultos, temos que exercer a nossa responsabilidade para garantir direitos de crianças e adolescentes. Bom, já que está falando em consciência e em responsabilidade, como é que a gente pode identificar um caso de abuso sexual de criança e adolescente? Não tem uma receita, não tem uma forma, mas tem, provavelmente, comportamentos que são um pouco diferentes dos habituais, as crianças ou ficam mais silenciosas, ou ficam mais agitadas, ou... é um detalhe, é num detalhe que a gente vai perceber que alguma coisa, talvez, precise ser dita e não é fácil. Nunca é fácil falar sobre situações de tensão, sobre experiências de violência, para nenhum de nós, adultos ou crianças. Portanto, nós temos que ter muita sensibilidade e nós temos que disparar ações, chamando os serviços, a rede de atendimento, o conselho tutelar, seja qual for o ator social que tenha a competência de escutar. E de escutar de uma forma que, para a criança, sejam criadas possibilidades de apresentar a questão. Às vezes, é dentro da escola, que isso acontece, às vezes, é numa atividade cultural, numa brincadeira, às vezes, num atendimento de saúde. Nós não temos uma fórmula, nós temos que estar muito sensíveis e atentos. Por isso, para não se deixar faltar pela ausência de denúncia ou de alerta, é necessário que todas as situações que nos causam estranhamento sejam ditas. Porque na denúncia, a denúncia, cabe a outros órgãos investigar. Então, não vamos deixar de falar sobre o risco de, mas e se não for, e se isso, e o se, e se for? E se aquela criança estiver silenciada pela violência e pela incapacidade de poder expressar? E se? Então, o se, o se vai ser fatal, o se é crime, o se é tão grave quanto a violência vivida pela criança. Então, as pessoas têm que procurar o Conselho Tutelar ou ligar para o DISC-100? O DISC-100 está com total habilidade, 24 horas por dia, todos os dias. Isso, independente de eventos, ele funciona o tempo todo. É o DISC-Direitos Humanos. Ele vai ser um acionador da rede ou de instâncias da Justiça, do Ministério Público, do que for dado à singularidade do caso. Bom, as denúncias... Nós tivemos, em 2013, vou dar um dado recente, 124 mil denúncias. Eu não vou arriscar dizer que elas aumentaram, porque eu acho que elas não aumentaram. O que aumentou foi a consciência de cidadania e de responsabilidade da sociedade, que passou ao ser informada, por isso que é fundamental um programa como esse, e com a sua multiplicidade de alcance, ela passou a ter mais ferramentas, poderíamos dizer, para acionar no sentido de denunciar. Então, eu acho delicado dizer que aumentou, porque talvez a gente ainda não tenha o todo desse cenário. Talvez a gente tenha que... Talvez não, nós temos que potencializar a nossa abrangência, porque tem cidades distantes, tem estruturas que não têm muito acesso ao próprio telefone, ao próprio conselho tutelar. Nós temos conselho tutelar na abrangência nacional, mas, às vezes, a capacidade do adulto ser interlocutor ainda precisa ser despertada. Então, essa também é uma outra chamada nossa, uma chamada que quero que as pessoas escutem com o seu coração. Nós estamos falando aqui por uma cidadania, por uma solidariedade, mas ela só vai ser exercida na medida que a gente se vê tocado. Não porque viveu diretamente, mas porque se sente responsável como cidadania, como cidadão, como sociedade. Nessa dimensão, vai ser possível garantir os direitos. Agora, quando ainda existiu o exercício, ah, não foi comigo, não conheço, isso nós sempre vamos ainda responder por um índice grande, significativo de casos. E o significativo, nós queremos deixar muito claro, a Secretaria de Direitos Humanos, para ela o significativo é um. Um caso é demais. 124 mil é gravíssimo. Portanto, nós estamos intervindo para que a rede como um todo no Brasil, como um todo tenha agilidade e efetividade. O que é uma rede efetiva? Uma rede que atende às necessidades. Essa é a rede que a política pública tem a responsabilidade de oferecer. E aí eu quero dizer, e essa é a rede que a sociedade deve exigir. A rede de proteção. A rede de proteção, uma rede que atende de forma plural, de forma intersetorial. Não é só receber denúncia. Não é só a educação, não é só a assistência, não é só a saúde, não é só a cultura. Toda a rede que diz respeito a atender um caso, deve ter capacidade, qualificação e efetividade para atender. Como é que está essa rede hoje no país? Ela vem se constituindo cada vez mais ampliada, cada vez mais intersetorial. Nós, da Secretaria de Direitos Humanos, coordenamos uma comissão intersetorial, articulada pelos diferentes ministérios, pelos movimentos sociais e pelas outras estruturas, as estruturas de justiça, que é Ministério Público e Justiça. E digo isso porque articular de forma, na dimensão nacional, ela já legitima todos os desdobramentos que os estados devem dar conta e que os municípios devem dar conta. Porque uma rede só vai dar certo na capilaridade de chegar aonde o caso acontece. E aí na dimensão municipal. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho da campanha, né? Além da questão do abuso sexual, a campanha também vai fazer outros alertas? A campanha, ela começou com a violência, né? O inventamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Aos poucos, ela se deu conta que as violações e as violências são mais, né? Elas acontecem numa dimensão maior do que a dimensão sexual, apesar da sua gravidade. Nós temos o trabalho infantil, nós temos o envolvimento com várias situações que retiram a criança de um processo de desenvolvimento pleno. Esse é o nosso termômetro. No momento que a gente perceber que a criança, ela escapa de um cotidiano de acompanhamento, um cotidiano que tenha uma adultos, referência, não estou falando daquela coisa certinha, estreita, mas estou falando de um cotidiano que ela tenha assegurado um processo de desenvolvimento. Está atendida na demanda que diz respeito à educação, na demanda que diz respeito ao lazer, porque no turno inverso à escola, ela tem que desenvolver várias das suas habilidades, e a assistência, a cultura cumprem um papel fundamental. Então, dessa forma, o que nos chama atenção é quando ela não tem esse cotidiano assegurado, nós temos que verificar com uma lente, poderíamos usar essa imagem, vamos botar uma lente naquele caso, não vamos deixar para o outro perceber o que está acontecendo ao meu lado, o que está acontecendo atrás de mim, o que está acontecendo na minha frente. Se está acontecendo perto, se pertence à minha comunidade, é necessário que eu seja protagonista de uma ação, uma ação que pode ser a denúncia, uma ação que pode ser o acompanhamento, uma ação que pode ser chamar a família para que ela seja atendida, porque também eu acho que tem esse núcleo familiar, um núcleo extenso também, porque aí diz respeito à comunidade como um todo. Silvia, você é psicóloga, uma criança que passa por um trauma como esse, ela consegue vencer isso aí? Ela consegue vencer, é muito difícil, por isso a rede efetiva e a rede estruturada e uma rede densa, que é uma rede consistente, é fundamental. Ela vai conseguir, sem dúvida nenhuma, na medida que as estruturas correspondam ao atendimento das suas necessidades. Agora, não tem uma receita, eu não tenho uma bola de cristal, mas não é na vivência de uma experiência dessas que a vida dela sofre um abalo do qual ela não se recupera assim. Ela se recupera e aí nós entramos atores políticos, públicos, com uma responsabilidade muito grande em garantir que a rede das políticas públicas seja efetiva, dê conta de todas as suas necessidades. E aí eu vou encerrar dizendo, isso eu aprendi nos meus tempos de trabalho direto, os direitos humanos são invioláveis e indivisíveis. E quando vocês perguntam da intersetorialidade, da complementaridade de uma rede, é isso, porque a demanda pode envolver mais de uma política. Então, não é a criança que tem que ser atendida aos poucos, é a política que tem que ser articulada no tempo do atendimento para dar conta dele. Aí sim, te respondo tranquilamente, ela vai conseguir superar elaborando, não fazendo de conta que não aconteceu. Por isso que a política é necessária e ela deve ter a capacidade de, no tempo do caso, no tempo da infância, acontecer e atender plenamente as necessidades. Só para reforçar, em caso de denúncia, procurar o Conselho Tutelar ou o DIC-100, e não é necessário que a pessoa se identifique. Não, a denúncia pode ser feita anonimamente, ela vai ser preservada. O que interessa é que chegue até as instâncias que vão poder desdobrar os encaminhamentos, como é o Conselho Tutelar ou DIC-100, uma delegacia de polícia. Tem o aplicativo Proteja Brasil, que pode ser acessado pelo SEM também, é um aplicativo para celulares, que ele vai ter, inclusive, o georreferenciamento. Ele vai informar aonde aquela pessoa está, ela aciona o aplicativo e ele informa o que tem perto, como é que pode se deslocar, para nunca a gente deixar de fazer a denúncia porque não sabia a quem recorrer. Eu acho que essa é uma questão de uma consciência pública que nós todos temos a responsabilidade de desenvolver. Está certo, Silvia. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós agradecemos. Outras informações, então, no site da Secretaria de Direitos Humanos. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.